Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida Espera ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Vida lá Deixa a vida me levar Vida lá Deixa a vida me levar Vida lá Sou feliz E agradeço De todo Que Deus me deu Só posso levantar as mãos do céu E agradecer e ser fiel E agradecer e ser fiel Vida lá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL